Ei pessoal, eu tava mostrando a nova música do Pixote, o nome dela é Tá Pensando O Que? Vai pra mulherada aí que não curte um samba, não curte um pagode, né? Vamos lá! Ela chega toda linda e me lança o seu riso, ai meu Deus, o que eu preciso pra chegar e convencer Como um pavo de malandro, canso lindo, meu mãe de canto de samba, bom pra ela, com pagode, sem vencer Ela não gosta de samba, mas quando eu vi o nosso batuque foi pular no empurro, entrou no clima, sacudiu, bateu o pau e embala Tá Pensando O Que? Pensando O Que? Se não gosta de samba, vai ter que aprender Tá Pensando O Que? Pensando O Que? De um jeito e de outro eu vou te engordar Tá Pensando O Que? Tá Pensando O Que? Ela chega toda linda e me lança o seu riso, ai meu Deus, o que eu preciso pra chegar e convencer Como um pavo de malandro, canso lindo, meu mãe de canto de samba, bom pra ela, com pagode, sem vencer Mas ela não gosta de samba, mas quando eu vi o nosso batuque foi pular no empurro, entrou no clima, sacudiu, bateu o pau e embala Tá Pensando O Que? Tá pensando o que? Se não gosta de samba vai ter que aprender Tá pensando o que? Tá pensando o que? De um jeito ou de outro eu vou te convencer Tá pensando o que? Tá pensando o que? Se não gosta de samba vai ter que aprender Tá pensando o que? Tá pensando o que? De um jeito ou de outro eu vou te convencer Valeu galera